Fala aí galera do YouTube, mais um videozinho aí no canal, esse baúzinho da Chad aqui veio junto com a Burgman, como vocês podem ver, ops, aí tá, quebrado na dobradiça, esse lado aqui quebrou aqui e esse lado de cá quebrou, pior ainda do lado de cá, a parte de baixo, ela tá até, ela tá começando a rachar aqui não dá pra ver no vídeo, mas tá rachada aqui já, e aqui do lado de cá quebrou de uma de vez o que aconteceu foi que o pino entortou e alguém forçou pra abrir o baú com pino torto como que isso aconteceu, não faço a menor ideia, porque esses baús costumam durar muitos e muitos anos sem dar problema algum, aí, tipo assim, o resto do baú todinho, ele tá inteirinho, o sistema de fixação dele tá bacana aqui embaixo também, tá tudo direitinho, ele encaixa bem na base lá na Burgman e tal aí, eu pensei como é que eu dou um jeito nisso, né, ele já tá com esse apoiozinho aqui e tal então qual foi a minha ideia aqui, a minha ideia pro conserto, eu vou cortar isso aqui fora né, eu vou cortar essa parte aqui fora, talvez eu não corte tudo, porque isso aqui protege um pouco de de chuva, né, de água da chuva, então eu vou cortar, sei lá, talvez até aqui assim né, dos dois lados, cortar essa parte aqui que ficou inútil, deixar só essa proteçãozinha aqui, né e aí, talvez até deixar essa parte aqui, botar bem aqui, uma dobradiça nova aí, eu fui numa loja de material de construções, aí tava aqui testando, né, eu achei essa aqui por tipo 4 reais, são dois parafusinhos Phillips de cada lado e o parafuso é bem pequenininho até aqui o parafuso e eu achei essa outra aqui, foi mais cara um pouquinho, foi tipo 12 reais e são parafusos fenda até bem grandinhos aqui o parafuso, é como eu tava dizendo, a diferença dos dois ela é bem grande, não tem roscas mais grossas ou tem rosca mais fina, né, ambos parecem ser parafusos para madeira e aí eu tô aqui avaliando, né, porque essa parte do baú aqui, ela é oca e ela é oca até essa dobra aqui, então até que essa parede é espaçada da parede de dentro, né, é uma parede diferente, então aí eu tenho uma opção de usar o pequeno que não vai nem me passar para dentro do baú, mas talvez não fique muito bem preso, ou usar o grande e atravessar as duas paredes, ou a primeira e mais um pouquinho na segunda, e tentar botar uma durepoxia ou alguma coisa por dentro para impedir que ele solte, né, só que tem outro detalhezinho, essa dobradiça aqui ó, facilmente eu puxo aqui o pino, ela desmonta, porque eu não quero, essa aqui o pino ele é bem preso, eu posso puxar aqui para valer, ele não sai do lugar, então a princípio, apesar de ser mais feinha, essa é prateada, tava, né, animado para botar a preta, mas eu acho que essa aqui vai funcionar melhor, porque o parafuso nem vai passar para dentro do baú, aí eu prendi aqui na madeirinha, tá, até estando as braçadeiras, a fixação, mesmo sendo só duas parafusinhas pequenas, esse aqui prendeu bem, pelo menos na madeira, aí tem que ver se no plástico vai ficar tão bem quanto, vamos ver se eu consigo fazer a instalação aí. Sempre use o óculos de segurança, quando você estiver fazendo esse tipo de coisa, não sei se você sabe. E é por isso, que você deve usar um óculos de segurança, quando estiver fazendo esse tipo de coisa. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.